Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, Da noite venho escurecer, depressa batalhai, E contra os inimigos, mal seguir pra combater, A nossa fé, vitória, é, ao mundo vem vencer. Fé, é a vitória, fé, é sempre tem poder, Fé, é a vitória, o mundo há de vencer. Aquel que vence pela fé vestido se darão, Receberá um novo nome, alcançará perdão. Assim, com corações de fé repletos com amor, Nós venceremos com poder, que dá Jesus, Senhor. Fé, é a vitória, fé, é sempre tem poder. Fé, é a vitória, o mundo há de vencer.